Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo um arroz colorido, aquele arroz que não pode faltar nas suas festas de fim de ano. Eu espero muito que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Para o nosso arroz colorido, lindo e muito saboroso, ideal para Natal e Ano Novo tenho aqui frango desfiado, aqui eu estou usando um frango assado e eu desciei o peito aproveitei para fazer o nosso arroz bem delicioso, calabresa picada, presunto tomate, cebola, vagem, um pimentão pequeno, cheiro verde a gosto, uva passas a gosto, milho verde, azeitonas para decorar, azeite, vou usar também uma colher de manteiga, está aqui no lado, temperinhos secos a gosto, estou usando uma colher de chá de cada, orégano, tempero, baleano e páprica, páprica doce, lembrando que isso aqui tudo é muito a gosto, vocês podem estar substituindo algo que quiser aqui, eu vou deixar as medidas de tudo que eu usei aqui na descrição do vídeo, vamos para o fogão, nosso arroz já está aqui cozido, olha só, eu cozinhei ele com duas colheres de sopa de azeite, sal a gosto, alho e rechei bem recheado com duas cenouras picadas, aqui tem duas xícaras de arroz, eu uso xícara de 240 ml, pronto, panela já aquecida, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de azeite, aqui eu vou dourar um pouco a cebola e já venho colocando as carnes, aqui eu não vou usar alho, porque eu já cozinhei o arroz com alho cebola aqui levemente, ela já transparente, macia, vai continuar fritando, aqui eu vou colocar a calabresa meus amores, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe o like, compartilhem, me sigam nas redes sociais tiktok, facebook, instagram e deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos, aqui eu venho com o nosso frango desfiado eu desfiei ele grosseiramente gente, para ele ficar bem frangudo, no caso eu desfiei com as mãos mesmo aqui nesse momento eu já vou acrescentar os temperinhos secos arroz é fácil de fazer e fica muito saboroso, muito gostoso, colorido, vai agradar a todos, eu tenho certeza vou colocar o pimentão, o tomate, a vagem vou colocar o presunto, a uva passa gente, para mim a uva passa não pode faltar, quem aí gosta ou não, deixa aí nos comentários se é realmente necessário ou não, para vocês, o milho verde e refogar aqui um pouquinho, se você sentir a necessidade pode colocar um pouquinho de água, não tem problema nenhum e agora eu vou colocar o cheiro verde e aqui já está finalizado, agora vamos para a mesa pronto, está aqui o nosso arroz, bem soltinho, olha só como está soltinho e nosso refogado que acabamos de finalizar, ainda está quentinho pronto, agora eu vou colocar o arroz nesse recipiente que dá para a gente mexer bem legal aqui vamos colocar o nosso recheio mais um pouco de cheiro verde que ficou aqui reservado pronto, agora eu vou colocar aqui algumas azeitonas vou colocar nosso papai noel lindo aqui um pouco de cheiro verde nosso arroz muito lindo e colorido finalizado agora eu vou mostrar para vocês uma simples decoração e que fica lindo para a sua ceia de Natal pronto aqui eu vou colocar um descansador aqui eu venho com um prato aqui eu tenho um guardanapo vamos dobrar aqui ao meio deixa eu mostrar para vocês que aqui eu tenho dois pregadores um é o modelo de uma guirlanda e aqui uma árvore de Natal a gente é só escolher e colocar agora depois dobradinho no meio a gente vai pegar essa ponta e encontrar com essa aqui a outra mesma coisa encontrou agora vamos aqui olha só esta ponta vai encontrar aqui ao meio pegue essa outra aqui e olha só a gente vem aqui com o pregador eu vou usar esse aqui e é só colocar olha só e puxar prender aqui e olha gente que ideia maravilhosa esses pregadores aqui né de guardanapo é minha filha Gabi que faz é tudo em biscuit e aqui a gente vem aqui e é só colocar os garfos o garfo e faca é só colocar os mais bonitos que tiver na mesa e olha só meus amores que coisa mais linda vou virar aqui tá para vocês verem melhor olha só que lindo essa é uma ideia maravilhosa eu só estou colocando só esse acento mas vocês vai arrumar a mesa de vocês aí todinho do jeito que vocês mais desejarem né é muito lindo é uma ideia para o Natal meu abraço especial de hoje vai para Malu Marques de Belo Horizonte e Maria Zuleide de Goiânia meu muito obrigada minhas queridas que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma gratidão sempre meus amores antes de eu apresentar o nosso arroz eu gostaria de desejar a todos um feliz Natal e lembrando meus amores que nós estamos passando por dias difíceis mas nunca devemos desanimar temos que orar por nós por nossos irmãos sofredores de guerra de fome de muita miséria não vou citar países porque para não ser injusto né injusta porque são muitos que estão pedindo misericórdia a Deus e que nós possamos estar sempre agradecendo tudo que Deus nos dê que coloca em nossa mesa e também no dia que não tiver eu sei que é difícil devemos agradecer e pedir a Deus que para o outro dia Deus providencia aquele alimento então a gente tem que agradecer muito a Deus orar por nossos irmãos e ser grato por tudo em nossa vida porque Deus é o nosso sustento tá bom meus amores eu vou falar muito e não me emociono quando a gente vai passando as coisas na cabeça e passa aquele filme e a gente já se emociona porque a vida não é fácil e tem algumas pessoas que passam por situação bem pior então meus amores Deus é isso aí eu quero desejar um feliz Natal que seja de muita luz de muita paz não esqueça Jesus né que deu a vida por nós tá bom meus amores feliz Natal e um próspero ano novo finalizado o nosso arroz né nosso arroz colorido especial de Natal vamos experimentar essa maravilha tá num cheiro com certeza maravilhoso agora meus amores é só se deliciar humm bom demais bom demais bom demais nossa arroz ficou maravilhoso muito saboroso tudo no ponto certo vocês viram aí meus amores é uma receita muito fácil e melhor tudo que fazemos com muito amor e carinho dá super certo e fica muito gostoso então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado que façam meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau